As meninas fizeram um teste de gravidez e deram positivo! Estão todas grávidas! A Vandinha não parece que tá muito feliz com a barriga de grávida. Espera, por que eu tô presa? Essas são as grades da prisão? Não! O que tá acontecendo? Oh-oh, como elas vão lidar com a prisão? Entra na sua cela! Anda logo! Au, cuidado, eu tô grávida! Finalmente posso me deitar. Ei, sai daí! Como você usa? Essa é a minha cama, xô-xô! Jesus, minha cama precisa de uma reforma! Policial! O que foi? Vou te pagar pra você fazer a minha cama do jeito que eu gosto e é melhor ficar bom. Está pronto! Deixa eu ver! Uau, tudo rosa e chique! Os lençóis são macios e fofos. Tem algo faltando! Ah, um pôster meu! Fingure isso! Todo esse rosa está me deixando enjoado. Tá perfeito! Hora de deitar! Você pode ir agora. Hã? O que os construtores estão fazendo aqui? Um suborno de barra de ouro? Esse truque parece familiar, hein? Por que é que eles estão tirando a grade? O que aconteceu? É a mega rica Princesa Peach chegando no pedaço! Estou preso! A cama da Realiza Peach definitivamente supera a cama da Barbie. O que vocês estão olhando? Que exibida! E você? Pobre Vandinha! Blah! Eu vou fazer a minha própria cama. Uma pá? Parece que temos outro construtor na sala. Ei! Você está sujando a minha cama! Certamente não é hora de cavar em busca de um tesouro, né? Aham! Achei o caixão de um prisioneiro. Obrigado por me emprestar o seu caixão, querido. Ah! Você acabou de meijar o cadáver! Tchau, tchau. Preciso me deitar na minha nova cama. Ah! Que delícia. Parece que a competição está longe de terminar. O médico chegou para o ultrassom. O meu primeiro! Por tanto dinheiro, claro! Eu quero ir primeiro e vou te dar todas essas moedas de ouro. Ouro é melhor que dinheiro. A princesa Peach deve ir primeiro. Como você ousa? Vou ficar muito rico. Tudo bem? Vamos começar o ultrassom. Vamos ver... Sou eu, Baby Mario! Uhul! Oh! Ele é tão fofinho! Essa criança acabou de pular? Minha vez! De pressa! Eu certamente não posso fazer o dinheiro esperar. Vamos lá! Antes de mais nada... Dinheiro, por favor! Mil dólares! Estamos prontos! Vamos começar o ultrassom! Quero postar a minha selfie no Instagram! Ah, uma boneca linda igual a mamãe! Ela parece muito saudável e rica. Eu te pago uma moeda. Só uma moeda? Isso não vai dar. Oh-oh! Você deixou a Vandinha louca! Hã? Pra onde foi meu instrumento? O Mãozinha roubou o aparelho de ultrassom pra Vandinha. Eu mesma faço. Quem precisa de médico quando você pode fazer seu próprio ultrassom? Bom trabalho, Mãozinha. Vamos conhecer o bebê. Ei, com licença. Você não pagou pra usar o ultrassom. Uou! Você está tentando machucar a mamãe! Eu só quero o ultrassom. Tchauzinho! Sem dúvidas, aquele é mesmo o bebê da Vandinha. É hora do banho das moças. Claro, a mega rica tem que ir primeiro. Eu não me importo. A banheira dela provavelmente é feia. Um banho dourado e chique pra você, Princesa Peach. Ah, eu amei! Pegue o meu roupão e saia daqui. Ah, isso é tão relaxante. É a minha vez! Me leve ao meu banheiro! Isso tá demorando tanto. Você tem uma cortina especial e uma área de banho só pra você. Ótimo! Privacidade, por favor! Ops, foi mal. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado... Ai, não consigo cansar meus pés! Preciso de ajuda! Opa, tem muito dinheiro aqui. Em troca, use essas botas. Interessante! Basta colocar sabão dentro e um pouco de água até encher tudinho. A Barbie não tem problemas pra limpar os pés agora. Apenas mergulhe os pés e cante com o coração no banho. E rapidinho, os pés estão limpinhos. Eu amei! Tudo bem, Vandinha? Sua banheira está bem atrás de você. Essa bacia é minúscula? Aff, pelo menos vai embora e me dê privacidade. Ups, eu não tô vendo nada. É uma bela banheira. Se quem for tomar banho for mãozinha. Valeu pelo sabonete, mãozinha. Você é mesmo bom em dar uma mão. Uh, que banheira pequena! Pobretona! Espera, isso é uma bacia? Você chama isso de banho? Epa, as meninas estão zombando da Vandinha. O que será que ela tá planejando fazer? Eu gostaria de pegar o seu chuveiro emprestado. Opa, isso não vai acabar bem. O chuveiro da Barbie poderia ficar mais colorido. Pronto, divirta-se. Hora de enxaguar! Lá, 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 lá! Temos uma situação bem colorida aqui. Eita, são piranhas! Meus animais de estimação gostariam de brincar. Ai, tem algo me mordendo. Socorro! Beber uma garrafa de suco só significa uma coisa. A bexiga dela vai ficar lotada. Ai, meu Deus! Preciso fazer xixi! Policial, vem aqui! Me leva ao banheiro, pelo amor de Deus! Banheiro, né? Sem problemas. Vamos lá! Eu também preciso ir! Ai, eu vou primeiro! Uou! É uma mão! Eu também quero ir ao banheiro. Pegue o meu dinheiro! Eu vou primeiro! Eu te dou uma barra de ouro. É óbvio que o policial vai escolher o ouro. Prioridades, né? Se apresse! Vou te dar cinco minutos. Não tem como a Peach usar esse banheiro sujo. Ega! Que tipo de monstro vivi aqui! Eu preciso que você me leve a um banheiro bem chique. Por aqui, por favor. Tudo é feito de ouro do jeito que você gosta. Ah, que lugar perfeito! Finalmente! Que alívio! Ok! Próxima! Eu! Eu! Eu tenho dinheiro! Desculpa! A garota rica tem que ir primeiro. Você pode ir... Eu não vou usar isso aqui! Mais dinheiro? Me siga! Você pode usar esse banheiro. Com licença! Saia daqui! Já tem gente aí dentro! Ups! Tente a próxima porta. Uou! Tudo rosa! Ai, esse banheiro foi feito pra mim! Ah, me sinto tão aliviada! Legal papel higiênico de dinheiro! Já é a minha vez. Ah, você me assustou! Espera! Como você saiu? Quê? Onde estão as minhas chaves? Ai, sua espertinha! Me dá isso! Vamos, eu vou te levar ao banheiro. Pronto, chegamos! Quê? Sem chance! A Vandinha ofereceu uma moeda de um real, mas é claro que não é o suficiente pra ele. Vou pagar pelas suas meias sujas, então. Minhas meias? O que a Vandinha vai fazer com as meias do policial? Ah, entendi! Meias podem funcionar como um protetor de assento de vaso sanitário. E ainda quentinho! Só as mande pra lavanderia depois, hein? Pintando as unhas! Ah! Meu bebê chutou e agora eu fiz uma bagunça! Ai, não! Como eu faço pra ela parar? Aqui! Você pode pegar emprestado o fone de ouvido da mamãe! O bebê dela voltou a tirar selfies! Ah! Finalmente! Não acredito que funcionou! Vou voltar pras minhas unhas! Ah! O bebê tá chutando! Ai! O bebê Mário deve estar tendo um pesadelo! Talvez os fones de ouvido também funcionem em você! Não tá funcionando! É melhor eu pedir ajuda! Quem o policial trouxe? Bem, se não é o famigerado Billy Stylish! Sai daqui! Tá funcionando! Ele amou sua voz! O Baby Mário tá vibrando! Apesar de toda essa música ter ajudado os bebês, está começando a perturbar a bandinha! Droga! Agora o meu bebê tá ficando agitado também! Eita, que situação confusa! Espera! Eu me lembro de uma coisa! O que será que a bandinha vai fazer com essas latas vazias? Vamos conectar as latas com o barbante e elas funcionarão como um telefone pra que o meu bebê me ouça! Em uma noite de tempestade, havia um monstro enorme e assustador! Tá funcionando! O bebê da bandinha só dorme com histórias de terror! Ótimo! Ele dormiu! Vou descansar! A Barbie tá animada pra descobrir o sexo do bebê! É hora de estourar o balão! É uma menina! Assim como essa Barbie! Não posso esperar pra conhecer minha filhinha! É a vez da princesa Peach descobrir o sexo do seu bebê! E ela vai no estilo vinhata! Tá! Quem não ama todos esses tesouros? Mas um tesouro ainda melhor aguarda por ela! Um mar de Lego? É menino! Um dragatinho! A bandinha não quer o velho e chato balão estourando! Isso é uma bomba? Todos se protejam! Não! Não, 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 não! Quase! É uma menina! Nem é empolgante! Eu ainda tô vivo! Estar com o barrigão enorme dificulta na hora do sono! Já chega! Eu vou pedir reforços! Socorro! Isso é um unicórnio? É o Gann! Eu trouxe uma boia pra você! Eu não acredito que você tá aqui! O que você conseguiu? Ah! Pra que isso? Saia da cama primeiro e eu vou te mostrar! Feite-se na boia! Certifique-se de encaixar seu estômago no buraco! Ok! Assim? Uau! Isso é tão confortável! Falei! E você ainda tem um unicórnio pra abraçar! Você é o melhor namorado do mundo! Bons sonhos! Que ideia fantástica! Hum! Agora a Pete ficou com ciúme! Se só... Uau! Olha! Sou eu! Uau! Mário! Eu trouxe algo pra você! Uau! Um travesseiro pra barriga! Amei! É tão confortável! Arrivederci! Isso não é legal! Agora a barriga dela pode repousar no travesseiro! Todo mundo é tão barulhento! Preciso fechar a tampa! Opa! A barriga dela tá no caminho! Ah! Mãozinha! O que a mãozinha planeja fazer com uma faca? Ele tá tentando cortar a barriga dela! Hã? Ufa! Ele só fez um buraco na tampa pra caber! O mãozinha é realmente uma mão na roda! O que elas estão aprontando hoje? Uau! Isso é um carrinho de bebê real! Finalmente chegou! Tão perfeito! Aqui está o seu pagamento! Uou! Eu te dou uma barra de ouro pra você me dar o carrinho! Sem chance! Aqui está a barra! É real! Um carrinho de ouro combina mais comigo! Isso é injusto! Eu comprei! Eu meio que me sinto mal! Tive uma ideia! Uau! Um carrinho feito de dinheiro! Nada ficaria melhor no meu bebê do que isso! Obrigada! Uau! Eu quero um carrinho gótico! Um real por um carrinho gótico? Eu só posso te dar algo que valha um real! Isso é um armário atrás de você? O que será que ele vai aprontar? Pronto! Você vai parar de fazer isso? Esse é o único carrinho que você vai ter! Tchau! Uma gaveta mequetrefe? Mas a Vandinha sabe como arrumar as coisas! Se não posso comprar um carrinho gótico, farei do meu jeito! Ainda bem que eu tenho tinta spray preta! Vou cobrir tudo de preto! Assim como a minha alma! Agora vou adicionar correntes vermelhas e prateadas ao redor! Alguns lençóis dentro e um travesseiro! Tenho certeza que meu bebê vai adorar seu novo berço suspenso! Bom, parece que todas estão felizes com seus carrinhos! Todo mundo tem seu próprio estilo! A faxineira tem muita limpeza pra fazer! Mas parece que ela tem tempo livre pra ficar tocando na barriga das grávidas! Uma barriga de grávida? Ai, eu tenho que tocar! É tão grande, macia! O que você tá fazendo? Sai de cima de mim! Tome esse dinheiro e vai embora! Nossa, quanto dinheiro! Agora eu posso tocar em mais barrigas de grávida! Você quer mais? Pega tudo e sai! Uau, tudo bem, tudo bem! Eu vou levar! Isso é outra barriga de grávida? Finalmente! Barriga de grávida! Não! Para, para, para! Preciso tocar! Peguei! Parada aí! Ah, obrigada! Tem uma barriga ali que você pode tocar! É a Vandinha! Sim! Eu tô de olho, hein? A princesa Pitty tá fora dos limites! Obrigada, policial! Sua barriga de grávida é tão grande! Que? Quem disse que você pode tocar na minha barriga? Vai embora! Ou então... Não precisa disso! Eu tenho outro plano! O que o Mãozinha tá fazendo com os espinhos? Acho que a barriga da Vandinha precisa de uma decoração! Isso não é divertido! É melhor continuar adicionando mais até que toda a barriga esteja coberta de espinhos! Agora, quem vai ousar tocar na sua barriga pontiaguda, hein? Ai, dói! Ah! Bom trabalho, Mãozinha! Bate aqui! Aqui está sua comida! Um mingau de vermes? Coma! É bem único, né? Eu pensei que a Vandinha ia gostar de aranhas! Ah! A Barbie também recebeu o mingau de vermes! Ah! Pegue todo o meu dinheiro e me dê uma coisa melhor! É um acordo! Que tal um sanduíche de salsicha? Finalmente! Comida de verdade! Tenho que ir! Tão injusto! E é claro que a Pitty recebeu o mesmo! Eca! Aqui está uma barra de ouro! Traga algo gostoso! Pizza! Uhul! Ah! Como ela consegue pizza? Eu também quero! Não tenho mais pizza! Mas e chantilly? Eu não acho que chantilly e salsicha vão combinar, hein? Mas tudo bem, se a Barbie está feliz... Eu também quero algo doce! Uma fatia de bolo? É uma cobertura pra pizza, hein? Isso não parece certo! Eu não quero bolo! O chantilly também não caiu muito bem! Eu não ligo! Comam! Ah! Só comam! Eu consigo sentir meu bebê chegando! Tanta água rosa! Eu tô prestes a dar a luz! Ai, não! A minha bolsa dourada estourou! Meu bebê tá chegando! Ahn? Minha barriga dói! E minha bolsa estourou! Isso não é tinta de lula! É a bandinha que vai dar a luz! O médico vai ter muito trabalho hoje! Todas as nossas senhoras grávidas estão prontas pra dar a luz! Quem vai primeiro? Eu! Eu! Eu te dou dinheiro! Gostei dessa ideia! Eu posso oferecer mais dinheiro! Uau! Uma caixa inteira de dinheiro! Como eu poderia dizer não? Ahn? Eu só tenho um real! Ah! Você vai ser a última! Vamos lá! É claro que o médico escolheu quem vai dar mais dinheiro, né? Vou separar todo esse dinheiro primeiro! Você tá pronta pra dar a luz? Respira fundo e empurre! Tô tentando! Saiu! Oh! Olha pro seu precioso bebê mega rico! Meu filho de ouro! Você é como a mamãe! É a minha vez! Depressa! Eu não tô aguentando! Dinheiro primeiro! Isso vai dar! Agora vamos cuidar disso! Respira fundo e empurre! Eu consigo ver a cabeça! Só mais um empurrãozinho! Ela tá aqui! Seu neném é muito saudável! Oh! Olha pra ela! Minha bonequinha! A Vandinha tá sofrendo silenciosamente ali! Vem aqui, faxineiro! Você vai me ajudar a dar a luz! Eu devo varrer lá pra fora? Não! Eu vou usar as mãos e puxar! Continua empurrando! Você tem um bebê grande! Você tem um bebê grande! Tô empurrando! Peguei! Saiu! Seu bebê sabe voar! Aqui está a mamãe! Meu bebezinho gótico! Você finalmente está com a mamãe! As meninas parecem animadas! Elas devem estar esperando o resultado de alguns exames! Deixa eu ver! Ai, meu Deus! Eu tô grávida! O meu bebê vai ser tão rico! Pra você! Ai, meu Deus! Meu bebê vai ter muito dinheiro! Isso porque eu sou uma mamãe rica! E o meu? Ah, acho que eu perdi o seu! Vou simplesmente escrever um novo! Pronto! Aqui está a mamãe! Eita! Pensa rápido! Hã? Que? Ai, eu tô grávida! Eita, lasqueira! Puts! Esse bebê já vai nascer falido! Eu nem ligo! Desde que eu tenha o meu bebê! Eita! As mamães estão com fome! Ei! Me alimenta! Vai! O que vai ser? Hã? Só mingau? Isso é comida pra gente falida! Hã? Eu como mingau também? Você acha que eu mereço isso? Suas fracassadas! Como é que a mamãe mega rica consegue uma comida gostosa? Isso é tão injusto! Ei! Por que eu tenho que comer essa comida nojenta? Eu vou te dar todo o dinheiro pra fazer uma refeição melhor! Nossa! Uma mãe com fome é assustadora! Uau! Ela ganhou um hambúrguer! Eu estava desejando isso! Tão gostoso! Eu também tô com ciúme da comida dela! Hã? O que ela tá comprando dessa vez? Uau! Ela ganhou alguns mimos! Isso é inacreditável! Eu quero ter isso também! Guarda! Isso é dinheiro de ouro? É todo seu! Agora me dê! Um bolo? Nem é aniversário dela! Hã? Ela tem muita sorte! Ha! Já sei! Ai não! O dinheiro tá rasgado! Ainda vale? Pega isso! Não! Você não precisa! Sério? O que é isso? Parece uma garrafa de picles! Uuuh! Tá! Eu aceito! Chocolate com hambúrguer! A mamãe rica tem um desejo interessante! Eca! Qual deve ser o gosto disso? Eu não consigo nem ver! Que nojo! A mamãe rica fez um hambúrguer de Nutella! Ai! Eu tô ficando enjoada só de vê-la comer isso tudo! É delicioso! O que a mamãe mega rica tá fazendo? Eca! Camarão com salada e bolo! As mamães grávidas têm os desejos! A mamãe pobre tá contente com seu mingau e picles! Hã? Que cheiro é esse? Opa! Por que vocês estão olhando assim pra mim? A gente também quer! Essa é a sua chance de ficar rica, mãe pobre! Hã? Você não quer o dinheiro? Ah! A mamãe pobre é tão legal! Ela vai compartilhar o picles com elas! Vamos cortar tudo igual pra que elas fiquem com um pedaço! Eba! Claro que elas vão comer isso com as comidas estranhas delas! Eu espero que isso tenha gosto bom! É realmente muito bom! Por que as mamães estão tão ocupadas com seus telefones? Exceto a mamãe pobre! Hã? Ai! Acho que a minha bolsa estourou! Eu tô prestes a dar à luz! Ai, não! As mamães estão em pânico! Isso dói! Ai, meu Deus! A bolsa da mamãe mega rica também estourou! O quê? A mamãe rica também? Ah! Nossa! Acho que estão todas dando à luz de verdade! Graças a Deus! O médico tá aqui! Pegue meu dinheiro e tire meu bebê primeiro! Ok, ok! Calma! Eu não tô aguentando! Você pega meu bebê primeiro! Ok! Parem com isso vocês duas! Ela vai primeiro e ponto final! A mamãe mega rica não vai recuar! Ela tá tramando alguma coisa! O que é isso? Negócio fechado! A mamãe mega rica vai primeiro! Uau! Empurra, mamãe! Você consegue! Ah! Ela conseguiu! Olha só isso! O bebê tá coberto de ouro! Como isso é possível? E eu? Ah! Ajuda aqui, por favor! Ei! Vem aqui! O que você precisa, senhora? Ai não, mamãe! Ele não é o médico! Eu preciso de ajuda! Ah! Ah! Sim! Tá aqui! Ah! Eu odeio sangue! Ufa! Finalmente acabou! Me ajuda também! Não posso! Olha quanta grana! É muito fácil convencer o policial! Aqui vamos nós! Ai meu Deus! Isso dói! Aqui está o seu bebê! Uau! Ele tem diamantes! Finalmente acabou! Ah! O que aconteceu? Hã? Um bebê? Não! Olha só pra essas mamães com seus bebezinhos! Ah! As mamães estão se conectando com seus bebês! Que fofinho! Fala pessoal! É hora de limpar cada cela! Hã? Eu esqueci algo! Ups! Eu volto já! O que é isso que eu tô vendo? Vou dar uma olhada! Sim! Não há ninguém por perto! O quê? Essa foi fácil! O que você tá planejando fazer com isso? Vejamos! Todas essas coisas são inúteis! Você tá fazendo uma bagunça! Jornal? Sim! Essa é uma invenção interessante! Entendo! A mamãe pobre fez um carrinho pro seu bebê! Ué! Cadê meu carrinho? Não tem nada aqui! Ah! Vou carregar isso sozinha! Ups! Posso encontrar um carrinho melhor do que esse! Hum! Onde será que ela vai conseguir um carrinho de bebê? Uma chave? Uau! O carrinho do bebê rico é fabricado pela Lamborghini! Isso é muito caro! E corre rápido como um carro de corrida também! Senhora! Acho que você está indo muito rápido! Parece até uma montanha russa! Você tem que parar! Você ultrapassou o limite de velocidade! Oh! A mamãe rica recebeu uma multa por excesso de velocidade! Isso é ridículo! Teremos que rebocar o seu carrinho! Ai! O bebê rico não tem mais carrinho! Oh! Meu Deus! Vocês são ridículas! Nunca vão chegar perto do carrinho do meu bebê! Meu Deus! Isso é um guarda-costas? Está aqui! Vamos, querido! Olha! O carrinho é tão macio e luxuoso! O que é aquilo? Espera! Um controle remoto? Isso é tão legal! Eita! Eu acho que está indo muito rápido! A mamãe está gostando demais! Uau! Eu estou ficando tonta! Olha! Está girando! Hã? Você quebrou? Ai, não! De quem era aquele pé? Você machucou meus dedos! Eita! Isso parece doloroso! Quem é você e o que está fazendo aqui? Saia daqui com esse carrinho! Bater naquele policial foi bem errado! As duas mães ricas ficaram sem seus carrinhos! Devolva-a, por favor! Parece que a mamãe pobre tem uma ideia! Restam dois espaços no carrinho dela! Mas é pra gente pobre! Ai, tanto faz! Meus braços estão cansados! A mamãe pobre é muito gentil em compartilhar o seu carrinho! Esses jornais parecem desconfortáveis! Mas é tão bom ver essas mamães se dando bem! O que ela vai fazer agora com todo esse dinheiro? Legal! É um avião de papel! O que é isso? Ah, sim! É dinheiro! Bem, aqui! Eu preciso que você faça algo por mim! Hum, parece interessante! Você pode compartilhar o segredo? O que é isso? Uau! Isso vai revelar o sexo do bebê da mamãe rica! Vamos estourar! Uau! Um monte de confete! Tá nevando aqui? Tá chovendo confete azul! Isso parece tão legal! Espera! Tem algo mais! É uma carta especial? Ah! Azul significa menino! Yay! Também tô curiosa sobre o sexo do meu! Hum, o que eu posso fazer? Olha pra todo esse papelão! Já sei! O que ela tá fazendo? Olha essas bonecas de papel! Que fofas! Preciso de um favor! Quero saber se é menino ou menina! Por favor! Ah! Tudo bem! A mamãe tá tão animada! Mas eu não acho que é assim que as revelações de gênero funcionam! Isso é tão difícil! Ok! Eu vou com o lado esquerdo! Eba! Vamos ver qual é o sexo do bebê? É uma menina! Ai! Minha princesinha! Ah! Isso não é nada comparado ao que eu posso fazer! Aguarde e verá! Entendi, senhora! Minha princesinha! Minha princesinha! Hã? Que? Uau! É um pote de unicórnio! Isso vai revelar o sexo do bebê da mamãe mega rica! Eita! O que são todas essas coisas? Eu não acho que seja uma boa ideia! Cheira tão mal! Ai, não! O que você tá fazendo? Essa é uma brincadeira perigosa! Tchau! Ok, mamãe! Você vai ter que quebrar! Você tá pronta? Vamos lá! Uau! Ok! Eu tô pronta! Uau! Vai! Tá quase! Continue! Ela conseguiu! Espera! Tem algo errado! Eca! Por que esse cheiro ruim? Sim! Hahaha! Pobre mamãe mega rica! Ai, credo! Olha que neve pegajosa! Bem, que bom que ele tá preparado! Vamos limpar tudo isso! Ahn, que cheiro é esse? Eu não tô aguentando! Não é o meu! Então, quem é? Hã? Talvez seja o bebê da mamãe rica, mas parece que também não é o dela! Ah, é você, mamãe mega rica! É, que cheiro horrível! Ah, querida! Deve ser todo esse leite! Acho que isso pede um banho! Uau! A mamãe rica tá preparada! O bebê dela tem sua própria banheira! Que conforto! E ele ainda tem seu próprio sabonete e shampoo especiais! Isso é feito de ouro? Eu me pergunto o quão limpa eu ficaria se usasse aquela água! Hum! Meu bebê cheira bem agora! Ahn, não há mais odor nojento! E agora vamos colocar uma fralda! Ele parece tão feliz! Bom trabalho, mamãe! Ah, tanto faz! Eu consigo dar um banho melhor no meu! Uau! É uma banheira dourada! Essas mamães com certeza sabem como mimar os seus bebês! A mamãe mega rica pode ser uma mãe melhor? Uau! Ela também tem seu próprio líquido dourado! Eu queria experimentar isso! Basta derramar um pouco disso aqui! Foi feito pra bebês ricos! Opa, chega! Qual é o próximo? Ela continua despejando tanta coisa de ouro lá dentro! Perfeito! Meu bebê tá pronto pra tomar banho! Basta limpar aqui e ali! Tão relaxante! Tem uma fralda dourada também! Esse bebê tão chique! Aposto que custa mais que a minha casa! Ai, ela tá tão cheirosinha! E a mamãe pobre? É a vez do seu bebê tomar banho! Uma caixa é uma garrafa d'água? Eita! Eu não acho que isso vai funcionar! O que eu devo usar? Esse plástico parece útil! Só não acho que esteja limpo! Mas acho que qualquer coisa vale pra mamãe pobre, certo? Vamos lá! Ela tá pendurando o plástico na cama pra dar suporte! Hora de despejar a água! Eu nunca tinha visto um banho desse jeito! Vamos mergulhar o bebê! Ainda bem que não tá muito fria! Acho que ela gosta! Isso deixa ela tão sonolenta! Oh, você é tão boazinha! Sim, agora ela tá limpa! Meu bebê cheira tão bem! Isso não é inteligente! Ela tá usando o jornal como fralda! Boa reciclagem! Viva! Você fez um ótimo trabalho, mamãe! Te amo! As mamães estão relaxadas hoje, graças à faxineira! Parece que alguém tá com sono! Uau! Tua barriga tá tão grande agora! Eu posso tocá-la! Ah, claro! Eu acho! A mamãe parece muito desconfortável! Acho que o bebê tá chutando! A mamãe falida tá ficando tão irritada! Hã? Oh! Olha ali! Hã? O que é isso? O que a mamãe pobre tá planejando? Eita! É melhor você tomar cuidado! A mamãe pobre tá planejando algo! Caramba! São muitas agulhas! Que ideia inteligente! Agora ela não vai mais tocar na sua barriga! Há mais duas mamães na sala! Oi, bebê! Sai fora! Você não tem permissão pra tocar na barriga dela! Ainda bem que ela tem um guarda-costas! Aí vem seu próximo alvo! Oi! Eu vejo que você também tem uma barriga grande! Espera! O que tá acontecendo? Por que as máscaras? Ah! Caramba! Arregaço anífero! Toma! Essa! Haha! Isso foi rápido! Agora ela aprendeu a lição de não incomodar essas mamães! Bom trabalho, senhoras! Haha! Uau! São muitos presentes! Acho que são pra mamãe rica! O que será que tem dentro? A cama dela já tá cheia daquelas caixas douradas! Deixa eu abrir esse primeiro! Finalmente! A roupa que eu queria pro meu bebê! Alguém é um pouco intrometida! Olha que fofo! Ok! Vamos abrir mais um! Comprei vários! Ah! Pra que tantos? Ai meu Deus! Mais pijamas pra dormir! Que fofo! Hum! A mamãe mega rica tá com inveja! Mas ela não quer que ninguém saiba! Eu preciso de roupas de bebê também! Hum! Ah! Acho que tive uma ideia! A mamãe mega rica tá tramando algo! Pra quem será que ela tá ligando? Isso parece empolgante! Que rápido! Meu Deus! A mamãe mega rica chamou uma designer famosa! Quero que você use esse ouro e faça as roupinhas do meu bebê! Ela tá bem preparada! Eu me pergunto se isso vai funcionar! Parece um trabalho muito legal! A mamãe parece exigente com o design! Tá quase pronto! Uau! Isso é tão bonito! Essa é uma roupa especial! Então eles têm que colocá-la nessa almofada chique! Hã? O que a mamãe falida tá fazendo? Ai não! Que ridícula! A mamãe pobre não precisa de uma designer! Porque ela consegue fazer isso sozinha! Uau! Ela deve ser muito boa em costura! Tá quase pronto! Tchadã! Que roupinha fofa! Que roupa barata! Eu achei bem bonitinha na verdade! Tão barata! Não liga pra elas! Você arrasou! A mamãe pobre tá comprando algumas coisas fofas pro seu bebê! Não tem itens suficientes na prisão! Olha! É um belo berço! Mais quinhentos dólares? Ah! Espera! Acha que eu tenho algum troco aqui! Ai mamãe! Eu não acho que isso vai ser suficiente! Uau! A mamãe rica ganhou um presente! O que será? Uau! Esses sapatos são tão brilhantes! São edição limitada! Ok! Vamos jogar fora essa caixa! Eita! Ficou escuro! Uf! Aquela mãe rica é tão chata! Eu tive uma ideia! O que será que a mamãe pobre vai aprontar? Parece que é hora de fazer alguns trabalhos manuais! A mamãe tá ansiosa pra fazer isso! Legal! São como flores reais! Basta adicionar um pouco mais de cola e pronto! A mamãe falida acabou de fazer um berço! Ela é tão criativa! Que bobo! Posso comprar o meu próprio berço? Deixa eu ver o catálogo! Ai! São tantas opções! Ah! Achei! Mas é tão caro! Ah! Não se preocupem! Ela pode pagar! Esse mensageiro é rápido! Obrigado, senhor policial! Ela tá gastando todo esse dinheiro com lençóis? Que caro! A mamãe mega rica não vai permitir isso! Ela também tem o seu berço especial! Meu Deus! Isso parece tão pesado! Mas posso esperar pra abrir! Ah! Que canseira! Espera! Eu tenho que escanear isso! O que tá havendo? Espero que não tenha nada ilegal aí dentro! Ok! Pode abrir! Uhul! Tô tão animada! É um berço de ouro! Só isso? Olha, Brenda! Você precisa usar esses óculos antes de ver! Hum! O que você quer dizer com isso? Quê? Vamos descobrir agora! Ai, meu Deus! É muito brilhante! Acho que esse berço é feito de sol! Como um bebê pode dormir lá dentro? Entra aí na cela, presidiária! Ei! Você tá louco? Vai machucar a minha barriga! Não tô nem aí, tá? Eita! Uau! Essa é minha cela? Eu não posso acreditar! Isso é tão legal! Claro que não! Uhul! Tudo bem! Bem, a cama não parece tão ruim! Posso ficar aqui? Sem chance! Vai pra sua cela! Parece que a Ivy vai ficar com a cama mais nojenta! Pois é, porque ela é pobre! Poxa, isso é tão triste! Olha só esse colchão! O cobertor também tá todo rasgado! Oh, o que temos aqui? Uma menina rica! Ela também quer uma cela elegante! Mal sabe ela que esse cantinho não é pra ela! Aquele ali! Você vai ficar aqui, presidiária! A Grace tem que encarar a realidade também! Tá bom! Não é a melhor cama, mas eu consigo ficar aqui, né? Mas o que é isso? Um tapete vermelho? Pra quê? Uau! O que é isso? Vamos colocar um pouco de glitter e coisas brilhantes no tapete! Diamantes e tapete vermelho! Pra quem? O que diabos tá acontecendo aqui? Quem é ela? Oh, é uma garota mega rica! Ela veio pra cela mega rica! Bom, o quarto não é o melhor! Ok, hora do meu soninho de beleza! Eita, por que eu não consigo uma entrada chique assim, hein? Isso é loucura! Olha, lá vem o médico pra ver os bebês! Você pode ver o meu bebê primeiro? Eu vou te dar essa moeda! Parece que todas as meninas vão oferecer todo o seu dinheiro pro médico examinar o bebê! Eu tenho uma sugestão pra você! Olha só pra isso! Olha essa mala cheia de ouro! Bem, tá claro pra onde o médico vai primeiro! Vamos ver a bebê! Oh, ela tá linda e saudável! Parabéns! Ela tá nadando em ouro! Eba! Minha bebê tá bem aqui dentro! Vamos ver como tá o bebê da Gracie! Vamos ver a sua barriga! Olha só pra isso! A bebê da garota rica tá tomando banho de dinheiro! Mal posso esperar pra ter minha bebê nos braços! Obrigada, doutor! Sem problemas! Tchau! Por favor, doutor! Eu preciso muito saber da minha bebê! Isso é tudo que eu tenho! Mas eu acho que dá, né? Isso aqui não é o suficiente! Você é muito pobre, senhorita! Sem chance! Mas por favor, isso é todo o dinheiro que eu tenho! Ah, tudo bem! Mas por essa quantia eu vou ver o bebê à moda antiga! Vamos ver como é que vai funcionar essa tecnologia barata! Ah, minha princesinha! A bebê da garota pobre tá deitada no lixo! Mas todos estão bem! Boas notícias! Mais um dia na lojinha! Uau, que carrinho legal! Deve ser muito caro! Ele tá todo coberto de ouro e diamantes! Uau! Eu vou comprá-lo! Aqui está! Oh, não, não, senhorita! Sinto muito, mas esse carrinho já foi vendido! Nossa, que carrinho lindo! Esse carrinho já foi vendido! Agora a rica não vai ter nem chance de pegar o carrinho, porque a mega rica vai oferecer muito mais dinheiro! Eu não sei como me explicar pra essas garotas gritando! Com licença, eu preciso de algo pro meu bebê por uma moeda! Tenho isso aqui! Ai! É meu carrinho! Eu vi primeiro! Minha nossa! Policial! Leva ela embora! Ela tá tentando pegar o meu carrinho! Ah, pra sua cela! Agora! A Avery sempre consegue o que quer por causa do dinheiro! Pega essa placa! Ela é inútil! Esse carrinho tem que ser meu! Isso mesmo! Entendido? O que há com os clientes hoje em dia? Uau! Olha que fofo! Um carrinho com dinheiro! Incrível! Eu quero! Toma! Ok! Só pega logo esse carrinho e sai, por favor! Até que deu lucro! Opa! Hora do jantar! Vamos ver o que elas vão receber! Aqui está a senhorita! Macarrão com diamantes? Uau! E a Grace vai comer uma salada com dinheiro! Oh, mas o que a pobre Eve vai comer? Uau! Comida! Pobre Eve! Só recebeu feijão pra comer! Mas ela tá feliz! Muito obrigado, senhor! Nham, nham! Que delicioso! Depois dessa bela refeição, ela vai colocar música pra bebê escutar! Vamos ver se ela gosta! Meu Deus! A bebê não gosta nada de música! Ela tá chutando muito! Ai! Ai, meu Deus! Eu preciso pensar em outra coisa! Eu não quero que a minha filhinha me chute assim! Policial! Vem cá! Eu preciso de música de verdade! O policial sempre faz tudo pra agradar a Avery e ganhar o dinheiro dela! Oh-oh! Acho que temos a mesma situação aqui! Minha nossa! A banda toda tá aqui! Oh, que boa música! Uau! Foi uma ótima refeição! Finalmente eu tô satisfeita! Eita! O que é isso? Uma orquestra pro bebê? Pelo que eu tô ouvindo, é uma tarde estressante pras bebês! Vamos ver que tipo de tarde musical a Ivy vai passar pra sua! Tenho certeza de que posso pensar em algo com essas latas! Vou usar as duas! Vou passar uma arbante pelos buracos no fundo das latas! O nó tem que tá bem apertado! Agora uma lata vai pra minha barriga pra minha princesinha ouvir a música! Brilha, brilha, estrelinha! Eu também já sei brilhar! Ai, que chute forte! Meu Deus! Como isso é possível? Oh! A pobretona completamente bem? Seu canto e seu acessório tão funcionando! Por favor, nos venda isso! Uau! As meninas estão dispostas a pagar qualquer coisa por aquelas latas! A Ivy canta tão bem! A voz dela é como o sol depois de um dia chuvoso! E os bebês a adoram! Olha só pra isso! Todos estão felizes e tranquilos! Olha a faxineira! Acho que eu ouvi que essa faxineira é louca por grávidas em suas barrigas! Ela sempre quer ficar tocando! Ai, meu Deus! Isso é a coisa mais linda da vida de uma mulher! Ei, barriguinha! Barriguinha! Ah, o que que tá acontecendo? O que aquela mulher tá fazendo? Essa barriga é muito fofa! Com licença, senhora! Tire as mãos da minha barriga! Não ligue pra mim, senhorita! Eu só preciso limpar a sua barriga! Eca! 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 Vai embora, sua louca! Aqui! Toma esse dinheiro e vai embora! Ah, dinheiro! Muito bom! Mas eu poderia ter limpado sem ser paga! Sai! Por favor! Vai embora! Uau! Olha só pra isso! Ivy, é melhor você esconder a sua barriga! Você não vai ter dinheiro suficiente pra se livrar dessa louca! Eu só tenho uma moeda de um dólar! O que eu vou fazer? Olha! Um cacto! Acho que eu tive uma ideia! Hahaha! Eita! A Avery nem sabe o que a aguarda em breve! Outra barriga! O que tá acontecendo aqui? Sua barriga é muito fofa, senhora! Ah! Policial! Claro! O policial sempre vai salvar a Avery desse tipo de situação! Ordeno que você deixe essa prisioneira em paz! Entendeu? Uau! Deixa eu ir então! Eu tenho que trabalhar! O que deu nela? Sempre tem algo de errado aqui! Parece que a faxineira louca tá calma agora! Mas ninguém sabe por quanto tempo! Ainda tem uma barriga que ela não tocou! Ai! Eu tô apenas limpando aqui! Não se importe comigo! Isso! Quase! Quase! Ai! Ai! O plano do tacto da Eve funcionou bem como proteção contra essa mulher maluca! Policial! Vem logo! Eu não posso segurar isso por mais tempo! O que aconteceu? Você tá bem? Eu preciso ir ao banheiro! Ah! Claro! Desculpa a demora! Espera aí! Quê? Eu preciso usar o banheiro também! Onde eles vão? Eu também quero ir ao banheiro! Parece que todas querem usar o banheiro ao mesmo tempo! Uma de cada vez! Entendido? Toma o meu dinheiro! Ah! É disso que eu tô falando! Ok! Eu mudei de ideia! Você pode ir primeiro! Parece que a Avery vai ter que esperar sua vez! Obrigada, senhor! Como você ousa! Policial! Você vê aquele ouro? Me ajuda! Eu vou fazer xixi nas calças! Elas estão tentando subornar o oficial! Pronto, presidiária! E se apresse! Ai, meu Deus! Esse banheiro é terrível! Isso é um rato? Ai, credo! O que é isso? Isso é um banheiro pra pobres! Eu sou mega rica! Pegue mais ouro, por favor! Preciso de outro banheiro! Parece que aquele não era o único banheiro! Vamos ver se o próximo vai atender os padrões da Avery! Ah, um banheiro de ouro! Amei! Uau! Amei muito! Obrigada, policial! Vamos ver que tipo de banheiro a Grace vai conseguir! Caramba! Esse aí é bem nojento! Nossa, que cheiro ruim! Nesse caso, precisa pagar! Pode não ser o ouro dos ricos, mas deve ser o suficiente pra conseguir um novo banheiro pra Grace! Vem comigo! Ah! Policial! Fecha a porta! Minha nossa, que situação! Parece que o policial esqueceu que a Avery tava usando o banheiro! Aqui, outro banheiro pra você! Bem, esse também não é tão ruim! Tem um cheiro bom! Ok, gostei daqui! Ufa, que estressante, hein? Agora a última! Obviamente ela não vai se dar ao luxo de usar o banheiro sofisticado! Aqui, é tudo que eu tenho! Quê? Uma moedinha? Ah, tanto faz! Vai logo! Eba! Eita, parece que a Avery ficou com o banheiro fedorento! Contanto que ela consiga usar, tá tudo bem! Obrigada, policial! Bem, ela é grata até mesmo por esse banheiro ruim e fedorento! Que bom que todas chegaram a tempo! Tá na hora de comer alguma coisa! Vamos ver o que o refeitório da cadeia vai oferecer pras meninas comerem! Uau, a Avery recebeu uma deliciosa massa de dinheiro com lagosta! Quanto a Gracie, ela recebe um bife polvilhado com um pouco de ouro! E a Avery, macarrão instantâneo e cru! Olha só pra ela! Aqui, toma um dinheirinho pra você! Eu queria algo doce com o meu bife! Claro, senhora! Vou polvilhar um pouco de doce na sua refeição! Skittles em um bife? Delicioso! Uau, mulheres grávidas têm desejos estranhos, né? Ah, meu Deus! Ela conseguiu! Eu também quero algo doce! Policial! Todo esse dinheiro é seu se você me der algo doce também! Algo maior! Ah, tudo bem! Vou pegar! Que tal Nutella e chantilly? Aposto que vai ser bom, né? Eu amo essas coisas! Ah, quem não ama essas coisas? E agora, coloque bastante chantilly! Hora de dar um upgrade nessa comida com muita Nutella e chantilly! Ok, pegue seu dinheiro e me deixe comer agora! Uau, que mordida! Vamos experimentar! Eu tô tão animada! A Avery parece que tá gostando da refeição! Ai, pobre Eve com seu macarrão! O policial não poderia pelo menos adicionar um pouquinho de água quente? Esse macarrão cru é difícil de mastigar! Oh, senhor chefe, por favor, me dê um pouquinho dessa água! Eu te imploro! Parece que o chefe tava fervendo ovos ali! Mas a água ainda tá quente e dá pra usar, né? Boa ideia, Eve! Hum, isso parece bom! Quê? De onde ela conseguiu macarrão? Hum, que cheiro bom! Por favor, me dá o seu macarrão! Eu te pago! Eu pago mais! Olha só como o jogo virou, hein? Às vezes, quanto mais simples, melhor! Ah, eu não aguento mais! Ah! Será mesmo que tá na hora? As meninas estão dando à luz! Ai, meu Deus! Eu não consigo mais aguentar! Alguém ajude essas meninas! O que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus! Ai, não! Não é hora do policial perder a cabeça! É melhor chamar o médico, senhor policial! Ah, graças a Deus! O policial foi chamar o médico! Ok, senhorita! Vamos começar a fazer força! Ei, por favor, aqui! Eita, eu preciso desse dinheiro! Parece que o médico tá sendo subornado! O que? Isso não tá certo! Ouro! Eu tenho um ouro! Claro que as megas ricas podem oferecer mais! Isso! Vou te dar mais dinheiro! Uau! Quanto dinheiro! Me dá esse dinheiro! Opa! A Avery parece curiosa agora! Uau! Um carrinho de mão cheio de dinheiro, ouro e diamantes! O médico não vai dizer não a isso! Ok, respire comigo! Respire e solte o ar! Agora, prepare-se pra fazer força! Você consegue! Ah! Quase! Esse bebê é feito de ouro? Depressa, doutor! Tem duas outras senhoras dando a luz também! Eu sou uma mãe mega rica agora! Ah! Me ajuda! Faça essa dor parar! Parabéns! Isso! E o bebê dela tá embrulhado em um montão de dinheiro! Bom trabalho, doutor! Mas ainda não acabou! Mais um bebê pra nascer! Quê? A Avery conseguiu dar à luz esse bebê sozinha? Que bom pra você! Eu preciso ir! Alguém precisa levar esse ouro daqui! Parabéns, mamães! Opa! Opa! Quem quer fazer uma festinha de revelação do sexo do bebê? Finalmente! Eu quero! Eu quero muito! Uou! Quanto dinheiro! Deixa eu pegar uma taxinha! Aqui está! Ai meu Deus! Eu tô tão animada pra ver se ela vai ter um menino ou uma menina! Ok! Eu tô pronta! Vai! Uau! É uma menina! Ah! Eu vou ter uma menina! Parabéns, Grace! Eu tô tão feliz por você! Chega dessa gritaria! É a minha vez agora! Vem cá, doutor! Me dá aqui esse balão! Eu tô louca pra saber se é menino ou menina! Vocês estão prontas? Uau! A Avery vai ter um menino! Um bebê mega rico a caminho! Parabéns, Avery! Você vai ter um príncipe! Não é incrível? O que aconteceu? Aham! Parece que ela queria uma menina! Mas todo o ouro do mundo não pode mudar o sexo do bebê! Porém, o médico pode trocar o balão! Em vez disso, vai ser uma menina! Eba! Eu posso tentar de novo! Vamos estourar esse balão! Ufa! Pelo menos esse era a rosa! Parabéns, Avery! Ah, meu Deus! Isso! Uma menina! É uma menininha! Eba! Eu tô tão feliz por você! Minha vez! Finalmente a minha vez! Claro! O médico precisa de alguma recompensa! Eu só tenho um centavo! Oh! Uma moedinha? Sem balão pra você, senhorita! Isso é tão triste! Eu também queria estourar um balão! Ah, chupetas azuis e rosas! Espera um segundo! E se eu pudesse fazer uma revelação de gênero com isso? Já sei! O que ela vai fazer com esse queijo? Ah! Entendi! Certo, senhor hamster! Sua tarefa é me mostrar o que está dentro da minha barriga! Seja qual for o queijo que você escolher, essa é a resposta! Você entendeu? Vai! Parece que o hamster escolheu rapidamente o pedaço de queijo na frente da chupeta azul! A Ivy vai ter um menino! Uau! Eu não poderia estar mais feliz! Depois de um longo dia, todas as mamães estão dormindo! Os bebês devem estar bem cansados! Vocês viram isso? Parece um ladrão! Vamos roubar alguns bebês! Ai, não! Ele vai cobrar um milhão de dólares pelo resgate do bebê da Avery! Gracie, a mãe rica, terá que pagar 10 mil dólares se quiser ver seu bebê de novo! E a Ivy? 100 dólares? Meu trabalho está feito aqui! Agora vou esperar meu pagamento! Meu Deus! Que ladrão malvado! Olha! A Ivy está acordando! Ai, meu Deus! Meu bebê! Todas as mães acordaram só pra descobrir que seus bebês se foram! Não acredito, meu bebê! Onde está minha princesinha? É melhor vocês pagarem esse resgate logo! Pega o meu ouro! Pega tudo! 100! Mas eu não tenho 100 dólares! O que eu vou fazer agora? Como eu vou ter meu bebê de volta? Espera aí! Acho que eu já sei o que fazer! Parece que ela encontrou uma solução! Olha! Aí está o sequestrador com todos os bebês nos braços! Ah! Meu bebê! Devolva pra mim, seu monstro! Pegue aquele milhão e todo o meu ouro! Apenas me devolva, minha princesinha! Toma, toma! Ai, meu Deus! Fofinha! Pega o meu dinheiro e devolve o meu bebê! Finalmente! Esse pesadelo acabou! O bebê primeiro! Não, não! O dinheiro primeiro! Então vamos trocar ao mesmo tempo, tá? Tenho a sensação de que a Ivy tem algum tipo de plano! Uau! Olha! Ela está tentando pegar o ladrão apenas com algemas de papelão! Polícia! Me solta! Ah! Os dias de sequestro desse ladrão acabaram! O que está acontecendo aqui? Ele roubou nossos bebês! Oh, meu Deus! Volta aqui, seu monstro! Você está preso! É isso que dá mexer com mães ferozes, viu? Vamos ver quanto o policial vai ganhar pela nova cama da Ivory! Aqui estão as suas coisas! Deixa eu fazer alguns ajustes rápidos! Nossa! Olha ele escalando a cama feito um macaco! A Ivory parece animada com as novas mudanças da cama! Esperamos que ela não se decepcione! Ah, isso é um travesseiro! Cuidado aí em cima! Ok, terminei! Vamos ver o que a Ivory achou! O policial reformou a cama dela com muito cuidado! Então, o que você está esperando? Me ajude a subir! Espera um pouco! Acho que eu tenho uma boa ideia! Espera um momento e já vou! Onde ele foi? Ai, meu Deus! Que incrível! Agora vou poder subir na cama sozinha! Isso é perfeito! Uma escada de ouro pra uma garota de ouro como eu! Agora é a hora do meu sono de beleza! A Riley parece meio triste! Ela é tão pobre! Um balão? Ah, eu queria tanto ter uma cama legal! Espera! Acho que eu consigo fazer uma cama legal sozinha! Acho que a Riley vai fazer uma cama com balões! Pronto! Agora preciso colocar todos os balões coloridos em um grande saco plástico! Assim! E devo garantir que está fechado corretamente! Mas como posso tirar o ar de dentro do saco? O aspirador! Isso deve funcionar! Com certeza! Ao tirar todo o ar da bolsa, ela tem seu próprio colchão! Posso usar meu suéter como fronha! Tenho que tirar o meu suéter e colocar o travesseiro dentro dele! Assim! Dessa forma, meu rosto ficará sobre meu suéter! Vamos colocar esse cobertor sobre o meu colchão novo e estarei pronta pra dormir! Ah, tão confortável! Boa noite pra mim! Boa noite pra mim também! Minha cama é incrível! Agora é hora de descansar um pouco depois desse longo dia! Vamos ver como elas estão hoje! Uau! Que livrão! Ah! Ah não! A parede! Eu fiz um buraco na parede e isso não é bom! Nossa! Não é um simples buraco na parede! Parece ser um esconderijo! Acabei de encontrar um esconderijo secreto! Olha só essa revista! Que empolgante! Vou usar essa página pra esconder esse quarto secreto! E o resto vai ser meu novo papel de parede! Prontinho! Acho que a Avery tá verificando o que é todo esse barulho lá embaixo! Olha só as paredes dela! Eu também quero ter paredes bonitas! Isso não é justo! Ah! Espera aí! Esse pop-it tá fazendo o que aqui? Uau! Ela cobriu as paredes com pop-its! Essa é uma ótima maneira de decorar seu quarto, né? Eu sou uma gênia! Uau! As duas são realmente muito criativas! O que temos aqui? Ah! Uau! O que foi isso? Eu não acredito! Olha que lindas essas cortinas pra cama! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Como posso ajudar? Tá vendo isso? Eu quero! Eu preciso disso agora! Certo! E o dinheiro? Aqui! Leva tudo! Traz essas cortinas de cama! Tô indo! Nossa! Que rápido! Olha! Ele pegou as cortinas e tá bem feliz em ajudá-la a colocá-las! Acho que não tem nada que o dinheiro não compre, né? Uau! Veja só! O policial tá motivado! Parece que ele tem habilidades de decoração muito boas! Tadam! Prontinho! Tá! Agora sai! Eu quero ver a minha cama logo! Uau! Isso é tão incrível! Eu não acredito! Vamos tirar uma selfies agora! Por que ela consegue tudo que ela quer? E o que eu quero? Uma bebida que eu derramei? Acho que eu tive uma ideia! Vamos! Pegue alguns canudos de papel, algumas miçangas e alguns fios. Agora pegue o fio e enfie nas miçangas, uma a uma. Escolha suas próprias cores. Depois de colocar algumas, é hora de enfiar um canudo. Agora repita com as miçangas. Coloque cores diferentes pra deixar mais interessante. E mais uma vez, enfie um canudo. Repita até terminar todos os fios. Vamos afastar todas essas coisas. Ó, olha que legal! Olha como essas cortinas são coloridas e divertidas! Não acredito que eu finalmente tenho as minhas cortinas! Oh-oh! Acho que alguém ficou com inveja! Quê? Você não pode ter cortinas mais legais! Ah, é? Não são mais legais! Pelo menos elas estão felizes! Ah! Parece que a Avery também gosta de moda! Bora ver o que a Riley tá fazendo! Olha, ela tá criando algo novo! Ok, presidiárias, já passou da hora de dormir. Luzes apagadas! Não, eu não quero dormir! Eu quero ler a minha revista! Ei, já sei! Eu tenho uma lanterna no meu telefone. Eu vou conseguir usar isso e ler no escuro de alguma forma. Ah, droga! Não é tão confortável quando eu pensava... Ai, que coisa chata! Eu preciso de mais luz! Ah! Já sei! Olha só a minha nova iluminação de cama! Não ficou lindo? Agora posso ler sem problemas! Eu fico feliz que a Avery tenha achado uma solução. E a Riley? Aposto que ela também não consegue ver nada no escuro. Quê? O que é aquilo? Espera, é um tubo de Pringles? Aposto que você vai achar uma maneira de usar isso, né? Vamos ver que tipo de ideia a Riley tem dessa vez. Pegue um tubo de Pringles vazio e um canivete. Agora corte tiras no tubo de Pringles, viu? Quando você colocar uma vela dentro, vai parecer uma luminária chique. Eba! Eu fiquei muito feliz com a nova luminária! Agora eu posso me divertir fazendo as coisas que eu mais gosto! Eu tô impressionada com ela! Agora elas podem aproveitar a hora de dormir com luzes! Eeeh! Você gosta, Huggy Wuggy? Uau! Ai não! Volte pra mamãe! Ai não! A cabeça do Huggy Wuggy! Não! Eba! Isso é muito divertido! De novo! Ai meu Deus! Meu único amigo aqui tá morto agora! Uau! Opa! Ei! Pera um segundo! O que é isso? Um tapete? Já sei! Observem! Vou colocar fita adesiva nesse tapete esquisito! Então eu vou usar a minha tinta! Roxo! Não fique tímido! Coloque bastante! Agora pegue um pincel e pinte bem em uma das seções! Olha! A Riley tá costurando a cabeça do Huggy Wuggy de volta! Claro! Ela adora fazer essas coisas! Que bom! Uau! Ai meu Deus! Essa coisa me assustou! O que é isso? Hã? Olá! Ei! Olá! Sou eu do outro lado! Aqui embaixo! Ah! É aquela garota pobre! É que eu não preciso disso! Eu sou rica! Me deixa em paz! Ah! Meu ouvido! Nossa! Essa doeu! Ai! 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 Espera um momento! Acho que eu sei o que fazer com esse tubo! Vamos pegar alguns tubos e fazer uma decoração legal! Já temos a letra L! Agora vamos fazer o O! Então vamos fazer o V e depois o E! Love! Não ficou fofo? Pra deixar essa decoração ainda melhor, vamos adicionar alguns pisca-piscas! Coloque o fio de pisca-pisca em cada letra feita com os tubos! É como uma luz neon feita artesanalmente! E cada letra fica com uma cor diferente! Agora é só fixar na parede! E prontinho! Minha própria decoração de iluminação! Eu tô tão orgulhosa de mim mesma! Oh! Eu já consigo ouvir a Avery perdendo a cabeça! Ela realmente não suporta a sua colega de cela! Eu vou mostrar pra ela! Ah! Uma placa neum! Ai, meu Deus! Ela tá feliz com a sua decoração! Eu vou comprar uma melhor! Sim, senhorita! Eu também quero uma dessas! Só que mais chique! O quarto dela não pode ser melhor que o meu! Pense em algo, ok? Uau! Acho que você consegue qualquer coisa com esse ouro! Vamos ver o que o policial vai arrumar! Eba! Minha parede agora tem luz neon rosa fofa! Espera e veja como ela brilha no escuro! Apaguem a luz! Inacreditável! Meu quarto é um sonho rosa! Fico feliz que as duas estejam felizes! Parece que alguém tá olhando as fotos das férias! Oh! Olha só que linda vista! Uau! Ai, meu Deus! Essa ficou ótima, né? Aham! Epa! Vai embora! Como você usa olhar o meu iPad? Pegue o seu, garota pobre! Ai, meu Deus! Ok, de volta às fotos! Isso não é justo? Eu também quero ter fotos legais! Uau! Olha, o Huggy Wuggy tá aqui! O que ele tá planejando? Acho que ele vai assustar a Avery! Bum! Ah! O monstro! Sai daqui! Me deixa em paz! Tchau, Huggy Wuggy! Isso foi tão engraçado! Espera um segundo! O que é isso? Bem, parece um álbum de fotos! Ah, meu Deus! Essas fotos são tão lindas! Já sei o que fazer! O que foi aquilo? Um monstro gigante! Vamos ver que tipo de artesanato ela vai fazer dessa vez! Corte tudo separadamente! Assim você terá as peças da janela! Divida as partes em alguns grupos e agora use uma piscola de cola quente pra colar todas essas partes juntas, assim! Agora repita isso em todos os lados pra que sua janela tenha uma boa moldura! Cuidado com as partes fofinhas, elas podem quebrar facilmente! E claro, use as duas peças grandes como as portinhas da janela! Pronto! Ao abrirmos, queremos ver uma bela vista, certo? Então vamos adicionar algumas fotos atrás da moldura! Coloque mais de uma pra que você possa mudar a paisagem sempre que quiser! Assim você nunca vai ficar entediada! Bom, mesmo que as fotos sejam da Avery e tenham o rosto dela, isso parece que não é problema pra Riley! Oh, o que o Rogue One aqui tá fazendo? Olha só as meninas dormindo! Não por muito tempo! Parece que ele tá prestes a fazer alguma coisa! Talvez outra brincadeira de susto? Ah! Ai meu Deus, eu não acredito que eu vi isso! Mas eu juro que eu vi o monstro! Socorro! Onde tá o meu sininho? Ajuda, policial! Minha nossa, o que aconteceu, senhorita? Tinha um monstro do lado da minha cama com uma enorme cabeça azul e grandes dentes afiados! Mas monstros não são reais! Ah, tanto faz! Toma aqui meu iPad e assiste alguma coisa no YouTube enquanto chupa esse picolé! Eu tô muito cansado! Bom, picolé e vídeos no YouTube não são tão ruins assim, né? Ela conseguiu terminar todos aqueles picolés? Ei, já sei! Essa coisa de vídeo, um apanhador de sonhos! Eu preciso de um! Ele captura pensamentos negativos e pesadelos que tentam entrar na minha mente! Boa noite! Uau, cuidado com os palitos de picolé! Ah, e agora a Riley acordou! O que são esses palitos? De onde vieram? Aposto que a Avery tem algo a ver com isso! Vamos ver o que ela tá aprontando! Uau, olha só isso! É tão bonito! É um apanhador de sonhos! Eu queria ter um... Tudo que eu tenho são esses palitinhos de picolé idiotas! Espera! Acho que eu posso fazer alguma coisa! Pegue alguns palitos de picolé e um pouco de tinta acrílica! Agora pegue um pincel e espalhe um pouco de tinta acrílica nos palitos! Pinte-os em diferentes cores! Dessa forma, seu novo apanhador de sonhos vai ficar mais divertido! Agora é hora de posicionar os palitos! E colá-los com uma pistola de cola quente! Hora da decoração! Pegue um pouco de lã e algumas miçangas! Agora passe o fio pelas miçangas, do jeito que você gosta! Certifique-se de que o fio passe por todos os lados da moldura! Não se esqueça de dar alguns nós pra que tudo fique seguro! Depois de terminar o primeiro pedaço do fio, repita a mesma coisa! Até que o apanhador de sonhos esteja completo! Pros toques finais, adicione um pouco de pompons fofos ou penas! E prontinho! Você acabou de criar seu apanhador de sonhos! Agora minha sala tá completa! Eu tenho tudo o que sempre quis! Amei! Bom, acho que é hora de voltar a dormir! Agora elas estão seguras de pesadelos e monstros! Bons sonhos!